A CAFA Agrícola nasceu como empresa de representação em 2017. No ano seguinte, tornou-se um novo patamar de negócios, transformando-se em uma revenda agrícola. Com localização na Avenida Faria Pereira, bairro Morada Sol em Patrocínio, tem estacionamento fácil, onde o produtor tem o atendimento de uma equipe multidisciplinar nas áreas de café, milho, soja e hortifrutes. A CAFA é coordenada pelo sócio fundador Cássio Fonseca, que possui mais de 20 anos de experiência em revendas e consultoria de café. A gente vem com essa proposta pela experiência que a gente pegou ao longo desses 20 anos, 15 anos em revenda e 4 anos em consultoria. E agora a proposta nossa é levar um tratamento diferenciado para o produtor. É fazer uma consultoria real, levando produtos com alta eficiência, produtos de inovações, produtos que vão trazer uma rentabilidade melhor para o produtor e com todo o seu controle de pragas, doenças, são produtos biológicos, produtos orgânico-minerais, produtos que hoje são os mais procurados no mercado com o mínimo uso de defensivos. A gente procura aliar a nutrição com a produção e automaticamente trazendo uma rentabilidade para o produtor. A nossa diferença hoje é estar mais próximo do produtor, acompanhar a realidade dele, acompanhar a real necessidade que ele tem entre seus produtos para poder levar a sua produtividade, para poder levar novidades e levar produtos eficientes para ele. Então nós não só importamos, nós não importamos só com a venda. O que a gente importa é que o produtor fica bem atendido e a gente quer o produtor como um cliente perene. Nós não queremos o cliente só por uma venda, nós queremos ele por vários anos, nós queremos acompanhar o cliente por vários anos, levando ele a ter médias produtividade e ter essa perenidade também no seu negócio. Na realidade, ao longo desses 20 anos, como eu trabalhei 15 anos e 4 anos só com consultoria, a gente leva essa parte de consultor para todos os nossos colaboradores. A gente procura treinar os colaboradores para ter conhecimento técnico de toda a linha de produtos que nós trabalhamos para levar esse conhecimento com eficiência para o produtor. Bom, Cássio, e na linha de produtos, o que vocês oferecem? Hoje nós estamos trabalhando com produtos de fertilizantes organo-minerais, organo-minerais sódidos, organo-minerais líquidos, temos fertilizantes convencionais, temos linhas de biológicos para todos os tipos de controle de pragas e doenças e temos uma linha de nutrição diferenciada, uma nutrição que traz um equilíbrio e que traz um manejo mais ecológico para a lavoura do produtor. Bom, e vocês atendem todo tipo de lavoura, só café ou o que? Não, hoje nós atendemos todo aspecto de lavouras. Nós estamos trabalhando com HF, com cereais, com café e em todas as áreas possíveis nós temos conhecimento e temos produtos para atender os produtores.